O que é você? Giovanna tem moço, mano. Ele não deixa ele aqui arrumar moço. Deixa eles fora, depois você... Era o Felipinho? Qual que era o nome do turquenininho de 4 anos ontem? Ontem? É, pequenininho, moraninho. Ah, fez aula grátis. O Pedro. 2 gols hoje, né? Aqui, João. Onde, Giovanna? É um artilheiro, hein? Ó, vai começar. João! Vai, Giovanna, esse time aqui, ó. Eu sei! Então vai! Giovanna! Giovanna! Giovanna, pode dar saída de bola. Vai dar saída de bola. Isso! Quando eu apitar, espera. Enzo, Giovanna vai sair, Giovanna. Enzo, espera. Rafa! Rafa! Vem participar do jogo. Vem participar do jogo. Fica mais perto. Fica mais perto aqui. Olha a distância. A zaga fica perto aqui, ó. Aê! Agora você tá na zaga. Lá você tava de gandula. G1. Vamos, Giovanna, pro gol. Ei, gol! Ei! Tuba pra trás! Tuba pra trás! Tuba pra trás! Lateral branco! Toca a bola Leva pro fundo, leva pro fundo, leva pro fundo Vamos, hein? Deu a cidade Vai na bola Vai na bola Vai na bola Ô Raul Ô Raul, Raul Vai na bola, vai de contra a bola Espera a bola chegar no seu pé Volta, Enzo, volta Joga com ele aqui, João Volta a bola pro Gabriel aqui Volta a bola pra ele pra fazer a gente treinar Opa Opa Rafa, Rafa Rafa, marca o jogador Marca o jogador, Rafa Aqui o Matheus, Rafa Descantei 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 Não quer perder nem moedinha, né? Não era assim, eu jogava a bola e toca o leite Queria... Não quer perder nem no barulho Toca, Victor Sai jogando, Victor, sai jogando Vai, Rafa Boa, Rafa Continua, Rafa Vamos, Rafa Oi, Matheus Oi, Matheus Oi, Matheus Dois a um Dois a dois Rafa bonzinho, né? Podia ter metido o pé ali Se é alguém que eu conheço Victor Victor Tem que sair jogando Os meninos tem que se envolver Não é você, amigão na frente Vai lá, Giovanni Dá uma saída de bola, Giovanni O Giovanni vai dar uma saída de bola Vamos, Giovanni Vai, Giovanni Vai, Giovanni Pode ir Vai, Giovanni Vai, Giovanni Vai, Giovanni A gente não participa Três ao Felipe também. Pronto. Ajuda pra jogar três contra... Três. Pega o Rafa. Matheus. Quatro, até uns quatro. Cinco. Pronto, vai dar um time bom. Gol. Uh! Ali já tem quatro. É o ataque deles, ó. Vem, Théo, vem, Théo. Vai, vai, vai embora, Raul. Vai embora, vai embora, vai embora. Ladrão, 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 ladrão. Boa, Raul. Puxou de novo. Dá cartão pra ele. Tem o... Tem o Luiz. Ah, Luiz, é. Luiz, João. Felipe e o André. Léo, presta atenção aí, ó. E o André... Começar assim, Luiz. Daqui a pouco chega, Luiz. É, acho que vai chegar. Tá sozinho, tá gostoso. Uns seis, uns oito, vem. Vai, André, vai, André. Mete o pé na bola. Igor, Igor, Igor. Vai pra frente, meu. Vai pra frente. Vai, Igor. Vai, 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 Rafa, vai, Rafa, vai, Rafa, vai, Rafa. Calma, Matheus, pisa na bola. Volta, volta. Cruza. Boa, Giovanni. Vamos, Igor, pisa na bola, Igor. Vai, Tel, vai, Tel. Boa, Tel. Volta pra ajudar, Inzo. Calma, Matheus. Igor no meio. Cruza. Cruza. Descanteio. Eles querem fazer o gol, né? Ah, isso. Pois, volta pra ajudar. Igor, Igor. Dois passos pra trás. Aí mesmo, Tel. Aí, se a bola sobrar, você chuta, Tel. Aí, para aí, Iago. Vai, vai, Iago. Vai, Iago. Vai, Tel. Boa, Tel. Joga pro Mato, que é campeonato. E aí, vem, vem, vem. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa. Vai, Felipe. Vai, que fala. Volta, volta, Inzo. Vai, Inzo. Vai, Flay. Troca. Troca. Vai, Iago. Vai, Iago. Ei. Traste. Boa, Iago. Volta pra defesa, Tel. Boa, Raul. Boa, Raul. Toca de novo. Boa. Eu falo que eles dominarem a bola. E não, não. E chuta. Na duta e chuta. Está bem, mestre? Está bem? Bom dia, segredo. Bom dia. Está só cheio horário aqui, meu amigo. O que está fazendo? Eles começam às oito e meia e vão até as dez horas. E o outro começa às dez e não tem às nove e meia. Mas o Rio, viu, viu. O Rio fez gol? Não. Não. Não fez ontem, não. O 2004. O 2004 é o das nove e meia às dez e... Não, é das dez às onze e meia. Das dez às onze e meia. E o... E os mais novinhos que é o... Como é? Cinco a sete. Cinco a sete é mais cedo. Das oito e meia às dez. Isso. Isso. E eu vou dar dez novinho, né? Isso. Muito bem. Obrigado. Ele vai chutar. Você não vai jogar. Oi! Sai jogando, Vitor. Vem aqui aqui, ó. Abre. Cinco a fundo da idade. Não, Theo. O segundo horário é 24. 24. Hotel, dorme. Hotel, dorme. Toca pra frente. Vai, Raul. Vai, Raul. Vai com ela, Theo. Vai com ela. Vem, vem com ela. Vem, vem. Vem. Vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, vai. Vai pro gol. Vai pro gol. Na área. Aí. Três e dítulos. Tá bom. Maron, Maron. Jogou onde, Maron? Hã? Jogou onde? Jogou onde? Vou te ferrar. Jogou onde? 2x1. Escoletinho. Taca a bola. Vem! Vem, moleque! Vitor! 3x1 pro colete? 2x1. É, tá, né? Também só tem uns pequenininhos agora. Só tem ele e umas 2. Mas eu acho tudo pequenininho. Se eu entrar, eu faço gol de lado. É. Eu tenho a impressão que ele tinha batido. É. Saindo jogando, Vitor. Aí, Vitor. Aí, sai jogando. Se não voltar, eu só tenho que ir, ó. Ei! Ei! Volta! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É só. É um posicionamento. Porque às vezes eu... Você pede o posicionamento e faz... Aí, vai. Aí, vai. Aí, vai. Aí, vai. Tá bom, tá bom, time? 1x2. 1x3. 2x2. 2x4.